Gente, uma duplinha mais falsa aqui, nota de 3 reais, se estrepou bonito, depois de ser presa com uma pá de money, isso, mas só que falso, o detalhe, eles disseram que morreriam se dissesse a origem dessa grama, então, falou tá falado e é com você, louraça da madrugada, vambora! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele tentou se evadir do local, levantando suspeita, na abordagem, os policiais encontraram todo esse dinheiro, são 41 notas de 50 reais e 8 notas de 100 reais, só que tudo isso é falso. A gente tava em patrulhamento, onde o condutor desse celta, tava ao avistar a viatura, tentou sair de ré, onde chamou a atenção desse prefixo e resolvemos abordar. Durante a abordagem, eles resistiram? Não, não resistiram não, foi feita a abordagem pessoal e ao fazer a revista abordagem no veículo, em várias partes do veículo foram encontradas notas, inclusive no encosto do banco. E eles disseram a origem desse dinheiro? Não, não falaram, perguntamos e um colocou a copa no outro. Um disse que o dinheiro é do outro e ainda disse que se revelasse, poderia morrer. Isso, não poderia revelar a origem, porque senão iriam matar ele. E agora eles foram apresentados aqui na Polícia Federal, né? E esse dinheiro também vai ser entregue na Polícia Federal. Os dois homens presos tratam-se de Ronaldo Ribeiro Castro, que tem várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio. O comparsa seria Reinaldo, que também tem passagens por furto, roubo e receptação. Soldado Santos, o que chamou a atenção de vocês quando vocês avistaram todo esse dinheiro? O fato dele estar espalhado pelo carro, mas também o material, foi isso? Os dois acusados estavam bastante nervosos e quando a gente pegou as notas, o que chamou bastante atenção foi a marca d'água. Como vocês podem ver, bastante grotesco. E o tipo de papel. O tipo de papel é um papel que não é similar às notas verdadeiras. Como vocês podem ver, a nota de 50 também, a marca d'água, são cópias bastante grotescas. Que no mercado pode passar despercebido e enganar aí comerciantes e empresários aí. Ele pega essas notas, coloca entre outras, para passar despercebidos. E passa essas notas aí no mercado, em vários locais diferentes, para não despertar nenhum tipo de suspeito. Tá aí, o trabalho do Getop 30, DF Alerta. Falou, tá falado. E aí, o pessoal do Getop 30, DF Alerta. E aí, o pessoal do Getop 30, DF Alerta. E aí, o pessoal do Getop 30, DF Alerta.